Sabe que dia é hoje? Sei! Dia do Pinky Bob. Você sabe que dia é hoje? Ah, eu sei. Dia de Double Cheddar. Você sabe que dia é hoje? Claro que sei. Dia de Double Barbecue. Super oferta Bob's. Todo dia um delicioso sanduíche por apenas seis reais. Bob's não dá pra controlar. Tchau, tchau.